Senhoras e senhores, ponha murcha! Senhoras e senhores, ponha murcha! Crianças, a barca tá na mesa! Chegou mês de férias e no China Taiwan, a diversão é por conta da casa! Com oficinas de slime, pula-pula e várias atrações no Espaço Kids, o que não vai faltar é desculpa de criança para não comer! Fernandinho, volta pra mesa! China Taiwan, o restaurante da família paraibana!